Salmo 23, vamos ler os seis versos deste Salmo, sem oba-oba e sem fabricar fogo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, amém? Podeis assentar. A vida, queridos, numa linguagem de Salomão, em Eclesiastes, a vida debaixo do sol, ela tem as suas pressões, os seus momentos que esmaga, que é preciso tomar decisões ou atravessar momentos que o coração sente pressionado com a realidade da vida. Quando precisamos de uma nova direção, quando a instabilidade financeira chega, quando a doença chega, quando perdemos um ente querido, tudo isso gera pressões, incertezas, desafios. Deus, este Salmo foi escrito para esses momentos da vida, foi uma viúva que acabou de despedir do corpo do marido, olhou pela última vez, deixando na tumba o marido, volta para casa dizendo o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O RH da empresa chama o pai, o marido e diz, nós não vamos mais contar com você no nosso quadro de funcionário. Ele ouve aquilo e sai do RH e voltando para casa ele então repete a oração de Davi, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O soldado ferido na guerra, quando se vê perdendo a batalha, ele acha um esconderijo atrás de uma árvore, de uma barricada e ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A liderança eclesiástica faz uma reunião, percebe os desafios financeiros e termina a reunião dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A minha esposa está grávida e teve um pequeno sangramento no dia de Natal e corri com ela para o hospital no dia 25, ele falou, não, continua normal, mas amanhã você tem que fazer um ultrassom. E então fomos fazer o ultrassom no outro dia cedo e a médica falou, está preparado? Porque é gêmeos, está vindo dois. E eu saí dali, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O presidiário perseguido na prisão, na cela, ele vai deitar, reflete na vida, pensa na família e diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como este salmo, desde que foi escrito, vem sendo um bálsamo para os corações esmagados. E tudo que foi escrito e pregado, desde que Davi escreveu, ainda não se conseguiu exaurir toda a mensagem que Deus quer falar com as ovelhas, através deste salmo. É interessante ele gerar essa semelhança, Davi não escreveu o salmo quando era pastor de ovelha, Davi escreveu o salmo já mais idoso, olhando para trás, vendo como ele venceu cada etapa da vida com Deus. Ele então resolve gerar uma semelhança, de como o pastor cuida das ovelhas, e de como Deus cuida dos seus servos. Ele sempre usou, e é uma característica de Davi como salmista e escritor de hinos, ele sempre usou o mundo animal, ele usou a águia para ilustrar o renovo, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Ele diz, bendiz ó minha alma ao Senhor, porque é ele que renova como o da águia. Ele usou a coruja morxa, que aqui no Brasil é chamada de coruja da igreja, que é aquelas corujas que no interior faz a sua casa no templo antigo. e quando é destruído o templo, ela ao invés de partir para uma nova vida, fica morando no entulho. É quando nós estamos atravessando fases da vida, em que nós queremos morar naquilo que Deus já destruiu. Ele usou o pelicano, e o pelicano é uma ave totalmente aquática, que vive nos pântanos, e quando ele se via fora dos projetos e das promessas de Deus, ele falou, eu me sinto como o pelicano no deserto, eu estou vivendo fora daquilo que Deus sonhou para mim. Mas aqui ele busca a semelhança com uma ovelha, e ao comparar com a ovelha, algumas lições são preciosas. Primeiro, a ovelha não tem senso de direção, o cachorro sabe voltar para casa, o gato sabe voltar para casa, o pombo sabe voltar para casa, a ovelha se perde na fazenda onde ela nasceu e pasta todos os dias, ela não sabe voltar para o redio, e assim somos nós. Ou Deus encarna, e vem nos mostrar em Cristo Jesus, o caminho de volta para casa, ou nós estaríamos para sempre perdidos. As ovelhas são totalmente indefesas, se você observar os animais, eles têm cada um a sua maneira de defender, alguns defendem com a velocidade, outros defendem com cois, outros usam o chifre, outros usam garra, outros usam garra, outros animais defendem com força, com musculatura como o rinoceronte, outros defendem soltando um cheiro terrível que espanta o predador. A ovelha não tem o odor, não tem garra, não tem o chifre, não tem a força, não tem velocidade, ela é totalmente indefesa, ou o pastor protege ela, ou o inimigo vai devorá-la. Assim somos nós, ovelhas, ou Cristo nos protege, ou nós seremos devorados. As ovelhas não são, entre aspas, autolimpantes. O gato é assiado, ele limpa a si mesmo, ele toma banho. Os ursos tomam banho durante a noite, eles correm, enrolam o corpo na neve e vai limpando todo o pelo. Os animais têm a maneira de limpar a si mesmo, a ovelha não. Se o pastor não limpar ela, ela morre de sujeira. Ela não é autolimpante. O Senhor é o meu pastor. Ou ele nos limpa, nos lava, nos regenera, ou não estamos limpos. A ovelha não consegue encontrar o próprio alimento. Se soltar ela na selva, não tem a inteligência do elefante. Os elefantes comem mais de 100 quilos de comida por dia. E não comem veneno hora nenhuma. Eles conhecem o que não podem comer. A ovelha não. Se ela sair pastando sozinha, ela come veneno e todas as outras acompanham. Ela precisa do pastor dando a ela o que ela pode comer. A ovelha produz lã, mas não é para ela. Toda lã que ela produz é para o pastor. Quando Davi faz essa semelhança, ele está dizendo no original, no primeiro verso. O Senhor é o meu pastor. E não significa nada me faltará, mas significa não terei falta de nada. Deus me pastoreia, Cristo me pastoreia e eu não terei falta de nada. Vamos parafrasear o salmo tão conhecido e deleitar a nossa alma e o nosso coração. Eu não terei falta de descanso. Eu não terei falta de provisão. Por quê? Porque ele me faz deitar em verdes pastos. Não teremos falta de paz. Por que não? Porque ele guia-nos mansamente para as águas tranquilas. Não teremos falta de restauração ou de incentivo. Quando falharmos, errarmos, pecarmos, cairmos. Não teremos falta de incentivo do pastor. De restauração do pastor. Por que? Ele refrigera a nossa alma. Não teremos falta de direção. Porque ele nos guia pela vereda da justiça. Nós não teremos falta de coragem. Quando tivermos de atravessar os vales escuros da vida. Porque ainda que nós andássemos no vale da sombra da morte. Não temeríamos mal algum. Não teríamos falta de companhia do pastor. Porque tu estás comigo. Não teremos falta de conforto. Porque a tua vara e o teu cajado me consola. Não teremos falta de honra. Porque o nosso pastor prepara uma mesa para nós. Perante os nossos inimigos. Não teremos falta de poder na vida. Porque ele unge a cabeça com óleo. Não teremos falta de abundância. Porque com ele o cálice é transbordante. Não teremos falta da presença permanente de Deus. Porque bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Não teremos falta de segurança. Porque habitaremos na casa do Senhor para todo o centro. Quem pode adorá-lo? Quem pode adorá-lo? O Senhor é o meu pastor. O Senhor aqui é Iavé. Ele pega o termo da revelação de Deus para Moisés na Sarça. E ele diz assim, Iavé, o Criador do Universo. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que abriu o Mar Vermelho. O que criou a humanidade. O que enviou o dilúvio. O que arrancou o povo do Egito. O que fez uma aliança no Sinai. O que enviou Maná. Iavé é o meu pastor. Que privilégio não, irmãos? Que privilégio estar sentado nesta noite, neste culto. E poder dizer assim, eu tenho um relacionamento pessoal com o Criador do Universo. Ele sustenta neste momento as estrelas brilhando. E ele é o pastor da sua alma, da sua vida e dessa igreja. O Senhor é o meu pastor. Isso é para encher o peito. Isso é para alegrar a alma. Isso é um bálsamo nesse mundo de trevas. Quem criou o Universo é o meu pastor. E eu não terei falta de nada. Como é desfrutado o pastoreio de Cristo. Como é desfrutado o pastoreio de Deus. Ele diz assim, Deitar me faz em verdes pastos. Vocês já ouviram isso? Se uma ovelha estiver agitada, todas ficam agitadas. E a ovelha não dorme enquanto está o rebanho agitado. O pastor percebe a ovelha que está mais agitada e que está agitando as outras. Sabe o que ele faz? Ele entra no meio do rebanho, pega ela, traz para os pés dele. Ele dizendo assim, Deita aqui, dorme junto aos meus pés. Está muito agitada essa noite para você. Deus já fez isso contigo? A vida estava muito agitada. E na pressão e na vida agitada, Ele foi lá e te pegou e trouxe para perto. Só para acalmar a tua alma. Só para acalmar o teu coração. Eu estava viajando para a Barra de São Francisco. Escola bíblica lá de obreiros. E eu senti uma angústia, mas muita angústia, irmãos. Enquanto estava na estrada dirigindo. Chorei de angústia. Falei, meu Deus, por que essa angústia? E quando lá cheguei, a minha esposa entrou em contato, isso em agosto. E falou assim comigo, Ô, ô, Josué, eu estou grávida. Deu positivo. Eu falei, Branca, que bom. Eu tive um dia de tanta angústia, eu chorei de angústia. Essa notícia alegrou a minha alma. E aí eu preguei na sexta, isso ainda em Mendes Pimentel. E na quinta, preguei e fui pregar na sexta. E quando eu chego para pregar na sexta, ela, ora aí que eu estou com sangramento. Quando eu estou para pregar no altar, ela manda outra mensagem. Josué, perdi a criança. Mais de 60 dias, estou sofrendo um aborto. A angústia veio de novo. Eu pensei comigo, se eu fosse pastor de uma igreja, eu virava para um companheiro e falava assim, prega você, eu não tenho condições de pregar hoje. Mas eu estava lá, num congresso, o pastor Deluxe falou para mim, Josué, eu entendo o seu momento, mas eu preciso que você pregue. Eu falei com ele, tá bom, vou pregar, mas eu estava agitado, a coisa estava complicada. Acabou lá na sexta, eu viajei no sábado para a Barra de São Francisco. Cheguei lá, falei, não vou falar nada para ninguém do que eu estou passando. Deu um estudo de manhã, preguei à noite, e quando acaba o culto, no sábado da noite, vem uma irmã, com mais de 70 anos. Pastor, o senhor estava pregando, Deus mandou te dizer, que quando o senhor tem, foi ele que te deu. Quando o senhor perde, ele tirou. Mas avisa para a tua esposa, que ela vai virar o ano, com fruto no vento. Deitar me fazem verdes pastos. Ele traz você para perto, e fala, descansa, eu sou teu pastor, eu sou teu Deus. Na linguagem do hino moderno, eu cuido de ti. Oh, aleluia. Oh, aleluia. É por isso que nos piores dias da sua vida, você tem os melhores cultos da tua alma. É que o teu pastor sabe, quando o dia foi agitado demais. Ele sabe, quando a pressão está esmagando demais. Ele sabe, quando está difícil para adorar, quando está difícil para concentrar, quando está difícil até para orar. Ele envia uma mensagem profética, um louvor, um sonho, alguém cheio de Deus. É ele te pegando, dizendo, dorme junto de mim, sinta a minha presença, deite nos pastos verdejantes. O Senhor é o meu pastor. Oh, aleluia. Ele me guia a águas tranquilas. A graça de Deus, guarde essa frase, nunca irá te guiar a um lugar que ela não possa te sustentar. Ele leva a águas tranquilas, ele quer que a ovelha refresque na opressão do dia difícil. E é interessante, irmãos, que às vezes nós temos um amigo, nós temos o pastor, nós temos o psicólogo, nós temos o psiquiatra, nós temos o professor, nós temos a mãe, nós temos o cunhado, temos a sogra, e você vai e pede ajuda, desabafa. Isso é bom, tenha amigos, confie no pastor. se precisar da ciência, vá. Mas deixa eu te dizer, todos estes são homens. só Deus é pastor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Todos nós somos homens, só Deus é pastor. Não espere que a ciência vai fazer você deitar em verde espaço, só Deus faz. Não espere que o amigo vai fazer você deitar em verde espaço, só Deus faz. Oh, aleluia. E aí você pode ser pobre de amigos, mas ser rico de pastoreio. O Senhor é o meu pastor. Oh, aleluia. Chega no verso 3, ele diz, refrigera a minha alma. Sabe o que é isso? Durante o dia, está pastando a ovelha, ela afasta do rebanho, ela vai abandonando. A noite chega, quando a noite chega, ela percebe, não estou próximo do rebanho, e nem meu pastor está aqui. Ela então começa a ficar como a alma afligida, ela sente medo. O pastor está no redio, sentiu falta dela. Ele então conta, percebe que falta, deixa as outras protegidas, e vai atrás. E ele vai gritando o nome dela. Onde pastor durante o dia? Tem um vale, tem uma montanha, ele desce, ele sobe, ele vai gritando. E quando ela responde com o balido dela, ele aproxima e pega ela. Refrigera a minha alma. É quando a gente distancia e não merece, mas ele nos busca. E simplesmente nos cura, nos renova. Oh, aleluia. Deus marca um congresso por causa de uma alma desviada. Refrigera a minha alma. Deus marca uma cruzada por causa de uma alma desviada. Refrigera a minha alma. Oh, é quando nós contra a vontade dele nos afastamos, mas ele contra a nossa vontade nos busca de novo. É interessante, um aluno lá do seminário, eu pedi a ele permissão para contar isso, ele falou, pastor, toma um açaí comigo. Falei, vamos tomar um açaí. E sentamos lá no açaí, ele me ajuda, me orienta, eu quero viver as promessas, eu quero viver o chamado, eu quero pegar firme com Deus. E aí ele, na conversa, no diálogo, falou assim, pastor, eu queria o mundo. Eu queria a balada, eu queria viver a minha vida. Mas eu podia estar dentro de uma boate. Que Deus ficava assim comigo. Digo, eu não te trouxe a existência para esse lugar. Eu tenho um plano na sua vida. Aí ele falou comigo, que um dia falou assim para Deus, Oh, Deus, se o senhor tem um plano comigo, eu não quero. Eu quero essa vida aqui, eu quero curtir essa noite. Só pode dar licença. Volta para o seu lugar de Deus, porque eu não quero viver o que o senhor tem para mim. Eu quero viver essa balada. Dá-me paz para curtir. E eu perguntei para ele, e Deus te deixou? Ele falou, nunca. Nunca tive paz. É quando o pastor contra a nossa vontade nos busca. E coloca nós de novo no rebanho. Oh, aleluia. Pastor, mas se é contra a minha vontade, vai ser bom? Vai. Porque quando ele te busca contra a sua vontade, ele está refrigerando a sua alma. Oh, aleluia. E ele diz assim, ele tanto refrigera a minha alma, quanto me guia por veredas da justiça, por amor do seu nome. Sabe o que Davi está dizendo? Meu pastor tem nome. Se o pastor não tivesse nome, talvez a ovelha poderia ficar perdida. Mas o pastor tem nome. É questão de honra para Deus resgatar ovelhas perdidas. É questão de honra para Deus resgatar quem fracassou. Seu pastor tem nome. Eu lembrei de Josué conquistando Canaã. Quando ele vai conquistar a cidade de Ai, lembra do texto? Veja quantos precisamos mandar. E o relatório, cidade é fraca. Manda só pouquinhos homens, dois a três mil homens que você domina a cidade de Ai. Quando Josué foi pelejar, perdeu a guerra. Morreram trinta e seis soldados de Israel. Josué não está entendendo. Deus havia falado com ele poucos dias atrás. Onde você pisar, eu te dei. Como eu fui com Moisés, serei contigo. Ninguém ficará em pé diante de você. Agora ele perde trinta e seis homens e ele começa. Onde está a promessa de Deus? Então ele chama os ancião. Arranca as vestes. em curva diante da arca. Começa a orar seis horas da manhã e ora até dezoito horas. Doze horas clamando diante da arca. Por que que Israel perdeu a guerra hoje? Aí a gente pensa assim, Josué está preocupado com a posição dele. Josué é um general e não vai colocar o povo em Canaã. Ele está com vergonha. E Josué fala, não Deus, eu posso perder essa guerra. Meu cadáver pode ficar neste deserto. Nós podemos morrer aqui, mas as outras nações estão acompanhando a história. Eles vão dizer que o Senhor nos tirou do Egito e não teve poder para nos colocar em Canaã. Eles vão blasfemar do teu nome. E o que será feito do teu grande nome? Josué estava dizendo, eu posso perecer, mas teu nome não. Eu posso morrer no deserto, mas teu nome não. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O nome de Deus está sobre esta igreja. O nome de Deus está sobre a igreja brasileira. O nome de Deus está sobre a tua casa. O nome de Deus está sobre a tua família. Por amor do teu nome nos guia. Por amor do teu nome nos restaura. por amor do teu nome nos aviva. Por amor do teu nome nos sara. Por amor do teu nome nos desperta. Por amor do teu nome Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nunca duvide da igreja de Cristo. O pastor tem nome. Nunca duvide da igreja de Cristo. O pastor tem nome. Ele vai restaurar contra nossa vontade por amor do nome dele. Permita-me irmãos. Ele busca a ovelha uma vez, duas vezes, três vezes. Aí ele percebe que a ovelha viciou em abandonar o rebanho e pastar afastada que o pastor vai buscar. Então ele anda com uma tala. Quando é a terceira, quarta vez que ele está indo buscar, ele quebra a pata dela. Coloca a tala, um processo de engessamento, e nos próximos 120 a 150 dias, ela só come aos pés dele. Ele está dizendo para ela assim, reflita aí que não é bom afastar do pastor. Reflita aí que não é bom afastar da comunhão do rebanho. Seu pastor tem nome. Ele busca uma, busca duas, busca três vezes, ele fala uma, fala duas, fala três vezes. Se não tomar juízo, ele tem um jeito de manter nós no rebanho, ele quebra nossa patinha. Vem profetizar sofrimento, pastor, não, vim dizer que Deus está te pastoreando, ele vai te levar para o céu, e se precisar, ele quebra nossa patinha. Permita abrir um parêntese, eu trabalhava em São José dos Campos, ao lado do pastor Hilário Monte Fernandes, aí eu virei para ele e falei assim, pastor, quero fazer psicologia, tempo integral, ele falou, Josué não dá, eu estou administrando, você está cuidando do rebanho, Deus está abençoando, vamos junto nessa, não inventa faculdade agora, mas eu quero pastor, eu entendo que eu sou novo e eu preciso estudar e eu quero fazer psicologia, aguenta seis meses Josué, aguentei seis meses, voltei nele, pastor, quer fazer psicologia, não Josué, não inventa isso, pastor, eu quero fazer, não dá Josué, pastor, vou fazer de manhã, não Josué, nós estamos trabalhando juntos, era 47 igrejas que nós cuidávamos, aí eu falei com pastor, o senhor continua sendo meu pastor, eu continuo congregando aqui, mas faz o seguinte, coloco um outro obreiro no meu lugar, porque eu estou indo cuidar da minha agenda, e eu vou fazer psicologia, ele falou, vai, mas Deus não está neste negócio, aí eu falei, está repreendido, e saí, saí do gabinete, continuei congregando com ele, não gerou nenhuma inimizade, mas ele colocou um outro pastor tempo integral, e eu fui pregar e fazer psicologia, fiz o primeiro semestre, deu certo, aquela vida louca, de correr e viajar e voltar para estudar de manhã, fiz o primeiro semestre, quando foi no segundo semestre, fui pregar na Bahia, acabei de pregar, me levaram para um restaurante, litoral, o vento batendo, e então, um irmão pegou e falou, pastor, seu corpo está muito quente, eu falei, vira essa boca para lá, rapaz, e aí no outro dia peguei um ônibus cinco horas da manhã, para ir para Vitória pegar o voo, quando eu sentei no ônibus, estava dando uma dor, umas fisgadas, sete horas de ônibus, cheguei em Vitória, peguei o voo, desci em Belo Horizonte, minha perna começou a inchar, peguei meu carro, fui para São Paulo, as pernas incharam muito, eu corri para o médico, trombose, sete trombos na perna esquerda, dois trombos na perna direita, de início já fica internado, eles sabem quebrar a patinha, quatorze dias no hospital, dezesseis dias em casa, trinta dias sem pregar, sabe quem cuida de você? sua igreja, seu pastor, e tem os profetas de causa, viu irmão, e Deus usa eles, ele sabe e profetiza em cima, será que você não está com trombose, porque você deixou a igreja aí? vai dar graça a Jesus, melhorei, voltei a pregar, e ó, fazendo psicologia, segundo semestre, concluí, vai para o terceiro semestre, volto na Bahia, quando eu chego, muita dor, muita dor, que eu corro para o hospital, vai para casa, vai tomando esse remédio, e aí, você precisa fazer um tratamento, não aguentei, o remédio, não segurou a dor, voltei para o hospital, desmaiei no hospital de dor, entra na ressonância, com contraste na veia, e descobre, que os trombos estão andando pelo corpo, tem trombo no pulmão, embolia, pneumonia, trombose, e de novo, aí eu melhorei, estava chegando no final do ano, estava pregando em Ribeirão Preto, falei com a esposa do pastor Jairo Santana, mas Rosana, quero ir embora amanhã, eu tenho uma médica, amanhã 16 horas, ela é especialista em sangue, eu vou levar 27 resultados de exames de sangue que ela pediu, ela vai dizer o que vai acontecer, o que está acontecendo no meu sangue, que não para de formar trombo, e aí ela virou para mim e falou, Josué, a médica vai dizer para você que você não tem nada, mas você continua doente, eu cheguei e mostrei para a médica os 20, o resultado dos 27 exames que ela pediu, ela olhou, olhou, Josué, eu tenho 25 anos que sou médica, a ciência ainda tem que descobrir muita coisa, seus exames não dão nada, mas você continua doente e seu sangue está formando trombo, aí eu tinha uma agenda em São Lourenço, vai olhando, tinha uma agenda em São Lourenço, morreu o pastor Pedro Marcelino em Taubaté, parei em Taubaté, um ancião que me ajudou muito quando eu fui, estou em pé assim, olhando o corpo dele no caixão, o pastor Eusébio faz assim comigo, vai para o corredor, eu saí, fui para o corredor e falou, você está ali em pé, Deus mandou te dizer algo, você está indo pregar onde? Falei, São Lourenço, congresso de jovens, voltando segunda-feira, Deus manda te dizer, procura o seu pastor e diga para ele que você está disponível, e assim diz o Senhor, eu não vou te falar de novo, aí chega de teimosia, não é irmão? Voltei na segunda e no meio do caminho, pastor Hilário, quero almoçar com o senhor hoje, ô Josué de Deus, a Miriam está fazendo um almoço aqui, falou para mim, chama o Josué para almoçar aqui em casa, fui na casa dele almoçar, falei, pastor, não posso cancelar as agendas desse final de ano, já era comprada, mas a partir de primeiro de janeiro, pode contar comigo aqui, ele levantou a mão, eu sabia, no final Deus vence, seu pastor tem nome, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, você não vai fazer o que quiser, seu pastor tem nome, seu pastor tem nome, seu pastor tem nome, aleluia, voltei, comecei a trabalhar do lado dele, tempo integral de novo, trabalhei em janeiro, fevereiro, repeti os exames, voltei na médica, ela falou, Josué, continua tudo do mesmo jeito, só que agora não forma mais trombo, suspendeu o xarelto, nunca mais tomei, nunca mais teve trombo, nunca mais teve pneumonia, nunca mais teve embolia, ô aleluia, ô aleluia, é tão bom esse salmo, não é irmão, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, esqueceu que ser pastoreado por ele, é ser guiado por ele, para fazer a vontade dele, dentro da justiça dele, obedecendo a ele, louvando a ele, aquele que te pastoreia, aleluia, aleluia, quem pode adorar, magnificar, e exaltar o nome do Senhor, Ele está te guiando, por veredas da justiça, Ele está te guiando, por veredas de justiça, Ele não vai deixar você se perder, o pecado não vai triunfar, contra a tua vida, o mundo não vai triunfar, contra a igreja, Jesus está te pastoreando, Jesus está te pastoreando, Jesus está te pastoreando, mas é assustador, que o Davi vem falando, de vereda da justiça, água tranquila, pasto verdejante, de repente ele muda, para vale da sombra, da morte, teologia da prosperidade, é uma furada, quem é pastoreado por Deus, deita em pastos verdejantes, mas também atravessa vale da sombra, só que a ovelha não assusta, ela tanto deita no pasto, quanto atravessa o vale, porque o pastor é o mesmo, guarde isso, o cenário muda, mas o pastor é o mesmo, oh aleluia, um dia nós estamos no pasto verdejante, outro dia estamos no vale escuro, mas o pastor é o mesmo, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, ontem eu meditei muito, lá em Reis, quando o Ben Haddad veio, Ben Haddad juntou 32 exércitos, 32 reis, ele cerca a Samaria, acaba e não tem chance, quando acaba e vê que não tem chance, ele nem pronta o exército, aí o Ben Haddad mandou assim, avisa para o rei de Samaria, sua prata é minha, seu ouro é meu, as crianças são minhas, e as mulheres são minhas, o Acabe respondeu, avisa para o meu senhor Ben Haddad, minha prata é dele, meu ouro é dele, as crianças são dele, aí o Ben Haddad recebeu o cérebro, falou, não, mas ele não enviou as crianças, ele não enviou as mulheres, volta lá, diga para Acabe, que quando eu falei que é meu, já é para ele mandar para mim, aí o Acabe reuniu os anciãos de Israel, e falou, olha como que esse homem busca o mal, ele quer que eu envie, os anciãos falaram assim, ô Acabe, rei Acabe, não dá ouvido não, vamos seguir a vida aqui, quando então, ele não deu ouvido, Ben Haddad falou assim, que os deuses me impunam, se o pó de Samaria vai conseguir encher minha mão, aí o Acabe mandou um recado assim, quem ainda não venceu a guerra, não pode se gabar como se já tivesse vencido, reuniu, 32 exércitos, vai invadir Samaria, Acabe está com um pequeno rebanho, quando Deus levanta um profeta e diz para Acabe, assim diz o Senhor, está vendo essa multidão? Eu vou entregá-la nas tuas mãos hoje, e Deus colocou um pavor no exército sírio de Ben Haddad, e eles mataram mais de 100 mil homens, acabou a guerra, um profeta veio a Acabe, cuidado com o que você vai fazer, daqui um ano, ele vai voltar, quando deu um ano, os conselheiros de Ben Haddad falaram para ele, vamos atacar de novo, mas ao invés de levar 32 reis, leve 32 capitães, e ao invés de atacar nos montes, vamos atacar no vale, porque nós perdemos a guerra, porque o Deus de Israel é Deus do monte, mas se nós atacarmos no vale, nós vamos vencer a guerra, vamos mudar o cenário que eles perdem, vieram de novo multidão de exércitos, diz a Bíblia que o exército de Acabe era dois pequenos rebanhos de cabra, e a multidão de Ben Haddad, quando está acampado para começar a guerra, Deus toma um profeta, não temos o nome dele, assim diz o Senhor, rei Acabe, está vendo essa multidão? eles disseram que eu não sou Deus do vale, que eu sou Deus só do monte, mas hoje eu darei vitória para Israel, para mostrar que eu sou Deus do monte, e sou Deus do vale, oh aleluia, oh aleluia, dá para atravessar o mesmo momento, ou cenário diferente, e aí eu não entendo, sabe, como alguém para de adorar, porque a vida ficou difícil, eu não entendo como alguém para de frutificar, porque a vida ficou difícil, eu entendo como alguém diminui a comunhão, porque a vida ficou difícil, se o seu Deus é o Deus só do tempo bom, então vai adorar só no tempo bom, agora se o seu Deus é o Deus das bastagens verdes, e do vale da sombra da morte, dá para frutificar, adorar, ter comunhão, e desfrutar do céu, nos dias mais tenebrosos da vida, oh quem pode adorar, magnificar, e exaltar o nome dele, escute, o cenário de Israel explica a geografia, agora, final de ano, novembro e dezembro, muita neve igreja, muita neve, então é época, de pastorear, nos lugares baixos, mas quando chega final de janeiro, nesse exato momento, início de fevereiro, um verão muito forte, o calor muito intenso, a neve derrete no alto, nos cúbidos montes, brota uma grama verdinha, o pastor tem que tirar as ovelhas do lugar baixo, para comer no lugar alto, ao levar, tem que atravessar vales escuros, a ovelha tem medo, mas quando ela olha do lado, o pastor está presente, todas as vezes que Deus leva uma ovelha, para comer um alimento melhor, ela atravessa um vale, não tem um na Bíblia, e não tem um na história, que quando Deus tinha algo mais profundo, não atravessou o vale, mas muda o cenário, porém o pastor, é o mesmo, ou aleluia, ele entra conosco no vale escuro, ele interna conosco na UTI, ele sofre em capotamento de carro conosco, bendito seja o Deus de Israel, oh aleluia, oh aleluia, quem pode adorar? ninguém pode deixar de adorar, por causa do cenário, seja qual for a realidade da sua vida, dá para adorar, dá para cultuar, dá para frutificar, dá para orar, dá para ter a comunhão, porque mudou o cenário, mas o pastor é o mesmo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, tu estás comigo, verso 5, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus i, e assustador o momento do Brasil, que Deus proteja o nosso país, que Deus guarde a nossa nação, do comunismo, do socialismo, que Deus nos guarde e nos proteja, da miséria nessa nação, mas deixa eu te falar, nada disso, pode impedir a igreja, de viver um tempo, de qualidade com Deus, preparas, uma mesa, perante mim, na presença, dos meus, inimigos, inimigos de ovelha, não pode impedir ela, de alimentar, a gente fala do lado externo, mas tem uns inimigos internos também, deixa eu fazer uma aplicação, que você vai entender, não persegue ovelha não, porque a luz deste salmo, Deus prepara uma mesa, na sua presença, imagina, eu começo a perseguir, o cantor Isaías, o pastor Isaías, e não gosto, não gosto, não gosto, não gosto desse homem, não gosto desse homem, não gosto desse homem, e todo culto que eu venho, é o homem que está cantando, mesa para ele, é opressão para mim, Deus faz isso, na igreja, no departamento, no ministério, você querendo, que a pessoa suma, e Deus só preparando o mesmo, você querendo, que o membro vá embora, e Deus entregando mesa, vai assistir culto entalado, Deus usando, quem você não queria, que estivesse mais aqui, prepara-se, uma mesa, perante mim, na presença, dos meus, tem a paciência, diz o Senhor dos Exércitos, a mesa vai ficar pronta, a mesa vai ficar pronta, mais cedo ou mais tarde, aquele que honra, quem ele chama, o pastor, que tem nome, serve mesa, banquete de graça, de unção, de prosperidade, de autoridade, aleluia, alabaiaxiricraia, o ovelha, o ovelha, continue sendo pastoreada, por este Cristo, aguenta firme, aguenta firme, o pastor, no oriente, explicou, quando se chega, num lugar, para dar, pasto, para as ovelhas, tem que, inspecionar o terreno, o pastor, anda com uma garrafa de óleo, pastor oriental, ele sabe, que tem muita serpente, muita cobra, ele então, vai deixando, ele deixa as ovelhas, separadas, num redil, e vai inspecionar, o lugar, que elas vão alimentar, ele acha, os buracos, da serpente, amassa, o capim, com o cajado, derrama óleo, e o capim, com óleo, fica ali na boca, tudo enlameado, de óleo, então, depois que ele faz isso, em todos os buracos, ele solta, as ovelhas, a serpente, sente o cheiro, da ovelha, e tenta subir, para atacar a ovelha, mas o óleo, no capim, ela não consegue subir, a ovelha alimentando, e ela não consegue, atacar, prepara-se, uma mesa, perante mim, na presença, dos meus inimigos, aleluia, você não tem que lutar, contra ninguém, você só tem que ser ovelha, você não tem que enfrentar ninguém, só tem que ser ovelha, a promessa é essa, prepara, uma mesa, perante mim, na presença, dos meus inimigos, aleluia, unge, a minha cabeça com óleo, e o meu cálice trans, cálice lá, não é copo, não é taça, cálice lá, é quando está pastoreando, no deserto, tem um poço, do lado do poço, tem uma bacia de pedra, é o cálice, se o pastor, chega com cem ovelha, ele tem que tirar água, no poço, para cem ovelha, ele fica, de três a cinco horas, leva a sua bolsa, pega três a três litros, e meio de água, e derrama no cálice, se for cem ovelha, ele fica cinco horas do dia, só tirando água, mas enquanto a ovelha, quiser beber, ele deixa o cálice transbordando, Davi está dizendo, aquele que me pastoreia, quando eu atravesso desertos, o cálice, é transbordante, com ele, o cálice, é transbordante, já saiu da igreja assim, não sei se Deus falou comigo ou não, a gente sai assim, Deus falou, não sei se Deus me renovou ou não, Deus me re, com ele o cálice, com ele irmão, o bezerro sempre é cevado, a túnica sempre é colorida, com ele, a eternidade é garantida, Deus não mata a sede de ovelhas, com conta gotas, Deus enche, Deus enche, Deus restaura, oh, aleluia, oh, aleluia, permita-me irmão, permita-me igreja, com ele o cálice é transbordante, recebe aí uma porção, recebe aí uma porção dobrada, do Espírito Santo, sobre a tua vida, agora, em nome de Jesus, oh, aleluia, como eu gosto disso, como eu gosto disso, como eu escuto, sabe, eu não suporto a fabricação de fogo, se nós estamos adorando um Deus, que o cálice é transbordante, eu não preciso pregar aqui, para manipular a coratória, basta expor a palavra, com ele, o cálice é transbordante, bastorar que ele faz, com ele, o cálice é transbordante, ele renova de verdade, ele cura de verdade, ele enche de verdade, salva de verdade, aleluia, o cálice é transbordante, oh, aleluia, oh, aleluia, Paulo diz que, ele é, infinitamente poderoso, e abundante, para nos dar mais do que pedimos, ou, pensamos, o cálice é sempre transbordante, ele vai e encerra no verso 6, dizendo assim, certamente, que a bondade, e a misericórdia, me seguirão, escuta, já viu, nos documentários, de pastoreio, de ovelhas, ou grandes rebanhos de gado, os cães pastores, os vaqueiros hoje, utilizam cães, está tocando o gado, de repente, um boi, uma vaca, extravia, o cachorro, o cão pastor, corre por lá, e latindo, e coloca, aquele animal, no lugar de novo, permita, entre aspas, entenda a construção do sermão, Deus tem dois cães pastores, bondade, e misericórdia, não tenta afastar não, que a bondade, corre por lá, a misericórdia, corre por casa, oh, aleluia, bondade, misericórdia, me seguirão, fala baixo, olha aí, que ela é, não era para nós, estarmos aqui, esta noite, vamos confessar, mas bondade, e misericórdia, continua, nos seguindo, aleluia, aleluia, parece que eu vejo o salmista, Maná, e Labaiá, e Xuliqueia, quando, ele estava no momento de depressão da alma, aí ele falou, não minha alma, fica quieta minha alma, fica quieta minha alma, você ainda o louvará, você ainda o louvará, você ainda o louvará, quem tem certeza da bondade, da misericórdia, quando a aflição chega, ele fala, volta para o teu repouso minha alma, bondade, misericórdia, estão estendidas, aguento a firma minha alma, vamos atravessar o vale escuro, vamos atravessar o pastor, estar conosco, nós ainda o louvaremos, mas eu vejo ele mudando o cenário, parece que em um outro dia, da vida do salmista, e de novo, está difícil para adorar, está difícil para louvar, aí chega no salmo 103, ele podia falar com a alma dele, a mesma coisa, volta para o teu lugar, volta para o teu lugar, mas ele resolve, não minha alma, hoje eu não vou mandar você voltar para o seu lugar, não, hoje nós vamos tirar a força da fraqueza, e vamos adorar, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga, o teu santo nome, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça, de nenhum dos seus benefícios, é ele que te sara, é ele que te perdoa, e é ele que te coroa, de misericórdia, ele te coroa, de misericórdia, é misericórdia, está aqui, é misericórdia, esse culto, é misericórdia, eu pregar aqui, bendiz, ó minha alma, aleluia, 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 bondade, misericórdia, me seguirão, quem chama ele de pastor, tem que fechar um compromisso com ele, o salmo começa assim, o Senhor é o meu, e o salmo termina assim, e eu o habitarei, na casa do Senhor, barateamento da graça de Deus, chama ele de pastor e senhor, nos programas de TV, mas não quer a casa dele, chama ele de pastor e senhor, nas redes sociais, mas não quer a casa dele, quem chama ele de pastor, tem que amar o rebanho, quem chama ele de pastor, ama a igreja, ama essa comunhão, ama a culto, o Senhor é o meu pastor, e daí? alguns usar o pastoreio, o amor dele, para pensar que pode fazer o que quiser, quem chama ele de pastor, tem que fechar com ele, e eu, habitarei, na casa do Senhor, por longos dias, permita-me igreja, está um absurdo, o barateamento da graça, o sacrifício de amor de Cristo, não é mais para salvar e para transformar, é assim, dá licença, ele me ama, eu quero o seu Deus, mas não quero o seu igreja, quero o seu Deus, mas fica com a sua doutrina, Deus me ama do jeito que eu sou, essa tem sido a argumentação LGBT, Deus me ama do jeito que eu sou, sim, Deus ama do jeito que é, mas Deus recusou deixar dessa forma, ele mandou o filho para morrer, para mudar a história, para transformar, o Senhor é o meu pastor, e eu na casa dele, o Senhor é o meu pastor, e eu habitarei na casa dele, o Senhor é o meu pastor, e eu ficarei para todos sempre, na casa dele, oh, aleluia, quem ama o pastoreio dele, quem ama a casa dele, que Deus os abençoe, em nome de Jesus, desculpa por mim, seventeen geração, vamos agora, więcej detalhes, o Senhor é o dia 5, e o Senhor é o dia 6, 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 a Experience, o Senhor é o dia 6,